O mês de abril é marcado pela floração das famosas nozes. Nós viemos até Arvoredo, no sítio dos Nardinos, onde aproximadamente 100 pés são plantados e conservados há mais de 50 anos. Este é o lance do campo de hoje, num oferecimento do Cicobi Credialc. Faça parte! No Cicobi, é assim. Você integraliza a cota capital e, pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e, pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e, tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção. Grandes prêmios. Grandes chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios. Grandes chances. Faça parte e concorra! A propriedade familiar dos Nardinos, em Arvoredo, guarda uma grande história que atravessa gerações. Um lugar lindo e acolhedor que comporta a produção de deliciosas nozes. Depois de uma altura, como assim não fazia a coração do solo, a produção não era muito boa. E, numa época, o pai repassou para mim para achar a solução para isso dali. E aí eu fui lá com o pessoal da Ipagre. A gente veio aqui, fez uma... verificando o que precisava. E partimos para análise e folhear. E, dali para frente, foi começado a fazer essa correção e melhorou a produção. Com o passar dos anos, os pais de Ayrton deixaram a produção em sua responsabilidade. Na época, foram mais de 150 mudas plantadas. Hoje, são cerca de 100 árvores produtivas. A correção do solo, ela é feita... Primeiro, a gente faz a análise foliar, que é o que a gente está fazendo. Como a planta é muito grande, tu faz a análise foliar. Aí, o que dá, o que a planta tem e o que falta. E nessa parte do que tem e o que falta, a gente vai fazendo essa correção na terra. Colocando os adubos na terra e corrigindo para a planta receber o que ela está com deficiência. A produção das nozes foi intensificada após correção no solo. A produção melhorou, dá para dizer assim, 60% a partir do momento que foi começado a fazer essa correção. Então, agora que termina a colheita, a gente vai começar a corrigir a terra de novo. Agora, e a cada tanto tempo, a gente vai colocando conforme a análise deu o que precisa. A floração das nozes inicia na Semana Santa, chamada de Lua da Páscoa, seguindo para aproximadamente 3 meses de colheita. Com muita paciência e bastante dedicação com o plantio, Nardino garante uma boa produção. Nos últimos anos, a gente está colhendo em torno de 2.000 a 2.500, em média, de produção. Após um trabalho delicado e cuidado com a colheita, as nozes são distribuídas para os consumidores de arvoredo e de toda a região. As vendas sempre teve. Como a gente tem um povo que entrega há muitos anos esse pessoal, daí a gente vai fazendo essas vendas com os clientes e conforme a produção a gente busca outros. E é assim, depois de colheita, que as nozes são entregues para consumidores de arvoredo, seara e também de toda a região. Este é o Lance no Campo que você confere todos os domingos, somente aqui no Lance Seara. E é assim, depois de colheita, que as nozes são entregues para consumidores de arvoredo e de toda a região.